3, 2, 1, FIRE! Bem, deixa eu travar o zoom aqui. Duas sugestões para o fabricante, coisa simples, bem resumida. A segunda não seria tão simples, mas a primeira é. O que seria? Primeira sugestão, informar qual é a resolução e a taxa de amostragem do ESP. Eu procurei no manual, que veio na embalagem, procurei na embalagem, procurei no site, procurei no manual que está no site. O manual é completíssimo, tem tudo, porém não tem a informação da taxa de amostragem e a resolução do ESP. Eu acho que o fabricante nem tem essa ideia, porque eu estou falando isso. Porque o DSP, o que move a procura de um DSP, é exatamente essa informação. Resolução, 24 bits, 16 bits, taxa de amostragem, quanto é? 48, 36, kHz? Não sei. Então, é de suma importância essa informação e é muito fácil de resolver, é só colocar a informação do DSP que está aqui dentro. Beleza? Agora, a segunda, que é um pouquinho mais complicada, é colocar, monitorar a saída, a saturação de saída. Aqui, a gente consegue monitorar apenas o limiter atuando, porém, se saturar a saída, esse modelo não consegue informar isso, não tem isso. Eu fiz a saturação de saída e não percebi que tem essa função aqui. Tem a de entrada, não tem a de saída. Tem outros modelos no mercado que existem as duas opções e, cara, isso aí é muito bom. Então, entendo que, se eu fizer o ajuste do limiter para não saturar, eu não preciso monitorar a saturação, porque não vai saturar. Mas, se eu não quiser usar o limiter no processador, eu só quero monitorar a saída, a saturação que eu consigo. Dá para fazer isso. Entende? Então, não sei se foi pensado dessa forma, que se tiver o limiter, não preciso monitorar a saturação, né? Não sei. Bem, eu, como consumidor, gostaria de ter as duas opções conforme existem outros modelos de outros fabricantes no mercado. Então, é apenas uma sugestão humilde minha, uma opinião humilde minha, referente a essa função que eu senti falta. Beleza? Somente isso. Somente essas duas sugestões. Beleza? Então, eu finalizo de vez a análise desse processador, finalizo esse vídeo e vamos para a próxima, parceiro. Aqui é a Bezone. Fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Valeu! 3, 2, 1, fire!